O Palácio do Planalto entregou ao Congresso Nacional três propostas de EME da Constituição nessa semana com a meta de recuperar a saúde financeira do país. Nós já mostramos aqui no Repórter Brasil as PECs do Pacto Federativo e Emergencial. Agora a gente detalha a PEC dos Fundos Públicos, que propõe o uso de recursos desses fundos para abater a dívida pública. 220 bilhões de reais. Esse é o total de recursos parados nas contas de 248 fundos públicos administrados pela União. São fundos não previstos na Constituição que foram criados para desenvolvimento de setores específicos, mas que nem sempre cumprem suas funções. O governo quer utilizar o dinheiro dos fundos para melhorar a gestão da dívida pública. Hoje o país está no vermelho e precisa emitir novos títulos da dívida cada vez que um desses papéis vence, aumentando ainda mais o endividamento. Somente no ano passado, o governo gastou 379 bilhões de reais com o pagamento de juros. E a ideia é utilizar esses recursos para quitar parte deste valor. A medida está em uma proposta de emenda à Constituição de desvinculação dos fundos públicos. Ele melhora a gestão da dívida. O que significa? Em vez de eu ficar com 220 bilhões parados na conta única, que eu não posso gastar em lugar nenhum, eu pego isso, em vez de emitir um título para pagar os juros, eu pego isso aqui e pago os juros e fico sem essa disponibilidade, mas o Tesouro não precisa emitir essa quantidade de títulos. Segundo o governo, depois da aprovação da PEC, o Congresso poderá recriar alguns fundos setoriais por meio de lei complementar. Os novos recursos deverão ser destinados aos programas de erradicação da pobreza e de reconstrução nacional. Para esse economista, a reforma do Estado é fundamental para garantir o crescimento econômico. Claro que essa medida, em particular a PEC dos fundos, por si só não é suficiente para resolver todos os problemas. Ela vem inserida em um marco de medidas capazes de redimensionar o tamanho do Estado, enxugá-lo e fortalecê-lo com um orçamento transparente e claro nas suas prioridades. Vamos lá.